Bom dia! Gostei! Sim, estamos em casa. Cheguei. Eu tô com a voz meio ruim, porque tô roupa, falei o dia inteiro. Tô fazendo essa parte do vlog aqui porque eu esqueci de finalizar. Eu cheguei super cedinho na turnê da imprensa. Eu cheguei por volta de 7 horas da manhã. Porque todo mundo falou que chegou muito cedo, muito cedo, muito cedo, muito cedo. Realmente chegou. Algumas pessoas chegaram muito cedo. A primeira pessoa da fila, eu nem lembro o nome da menina. Nossa, se você decidir, por favor, isso aqui. Ela chegou às 5h30 da manhã. Todo mundo chegou cedo, tentou se ajudar pra que mantesse a organização. Foi bem legal, porque geralmente o que a gente vê é o pessoal fazendo a confusão, gente que furando fila, falta de bom senso. E eu achei muito legal isso, porque todo mundo contribuiu de alguma forma, sabe? Independente de qualquer coisa que tenha tido de chato pela manhã cedo, as meninas da Intrínseca já tinham colocado no Facebook que iam tentar chegar um pouco antes pra já distribuir as senhas pra quem fosse chegando cedo. E realmente isso aconteceu. Elas foram muito ansiosas, assim. Eu gostei muito disso. Elas distribuiram as senhas e aí, enfim, vocês vão ver o vlog a partir de agora. Tá trabalhando de vagabundo. Bom dia! Bom dia! Já fui chamada de vagabunda? É 7h da manhã. Então, tem pouquinha gente. Eu pensei que ia chegar bem, bem mais gente aqui, mas não chegou. Graças a Deus, porque iremos pra primeira sessão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá a fila, porque nem o Rio Mar, nem a Oliveira de Cultura organizaram nada, então a gente tá se organizando por si só. Dá tchau, caralho! Bom dia! Bom, e aí eu vou dando o update ao longo do dia, se é sobreviver, o que é que acontecer, não sei. Coisa é. Vai rolar treta! Agora, finalmente, com um pouquinho de dignidade na cara, eu vou... Esse é o look que eu escolhi pra usar hoje. Caldo a vento, eu vou só pegar um café, apesar de tá muito quente, e vou voltar pra lá pra Oliveira de Cultura, e vou cobrir o que der pra cobrir pra vocês, porque não vai poder filmar tudo, pra não estragar surpresa pra outras pessoas, que vão ter a torna intrínseca daqui a alguns dias. Pronto! Entramos! Jesus, tô toda descabelada. E aí, ela se eu... Oi, amiga! Vem, amiga! Olha o tamanho do grupo, então é a segunda pessoa conhecida. Porque, sério, é bom, é que você é bem grande, né? É porque, claro, treta brasileira, vai dar parte. Vai dar pra mim! Diga, vou dar pra tanto! Vou dar pra tanto! Não me merece. Vai, gostou! Vai! Ai, gostosa! Carol, aqui leva a te convidou. Veia quatro! Obrigada que vocês querem sair com o centro de casa. Obrigada que vocês terem esperado o nosso dia. Muito obrigada. Vou pedir para o pessoal aqui da frente saindo com calma. A gente tem que tirar as pulseiras, então aguardem para pegar os brindes, tá? A gente espera para sair, né? Afinal, a gente tem que tirar a pesquisa dessa filha. Porque ninguém respeitou a filha, então... A gente tá distribuindo o livro, eu tava ali a primeira hora. Tinha matado de cima. A gente tinha pulado de cima. 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 Olha a quantidade de gente. A gente tá procurando porque é a fileira. A gente tá na quarta fileira. Eu tenho o iBook aqui vazio. Lá em cima tá vazio, né? Calera agoniada, gente. Isso tudo não. E bom, cá estamos porque, como eu disse, eu não finalizei por lá. Mas enfim, tava todo mundo um pouco apressado. Se eu não me engano, no início foram três sessões. Cada um com cerca de 180 pessoas cada. E as meninas foram muito atenciosas. Elas tiveram brinde pra todo mundo. Todo mundo recebeu essa bolsinha aqui. Minha veio um bloquinho. A gente ganhou um livro da nossa escolha pra Corvo. Se você não tem um como, você pode baixar o aplicativo da Corvo. Veio marcadores diversos. E atrás todos eles são assim da turnê. Veio essa fiquinha aqui que vai ser linda. E eu já me vejo usando ela na Bienal. Um lápis com gírias dos estados em que a turnê passa. Achei isso bem bacana. Eu peguei gírias do Espírito Santo. Bóton da quarta turnê. E três bótonos. Um é extraordinário. Um de a menina que roubava livros. E o outro é... Ah, e o outro bóton aqui é de cachorro-submarino. Tiveram dois lançamentos que realmente me chamaram a atenção. Foi o Us do David Nichols. E o lançamento do Rick Jordan. O Magnus Chase e os deuses de Asgard. Achei legal. Porque é um livro que vai falar sobre mitologia nórdica. E coincidiu com o fato de eu estar jogando muito com os nórdicos. Inês, eu fui tomando. Sim, eu desenterrei esse jogo. Eu ganhei o Natal no mundo do Steam. E estou jogando no mundo. O melhor pra mim. Ah, o evento. O evento da editora e tal. Sim, adoro a intrínseca. Mas, sinceramente, o melhor foi rever pessoas maravilhosas. A gente foi rever os amigos e conhecer gente nova, sabe? Então, beijinhos. E tchau. 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 Tchau.